O que é a palavra de Deus? Estamos com a presença da irmã Girlande Melo. A irmã Girlande faz parte do grupo de oração, do Ministério de Oração da Igreja Central de Santo André. E ela vai nos dar o prazer de abrir a palavra de Deus nesta tarde. De maneira que queremos fazer uma oração, a fim de que Deus possa abençoá-lo, abençoá-la na exposição da sua palavra. Bom Deus, o Deus, aqui estamos para juntos estudarmos a tua palavra. Queremos nesta hora pedir a tua presença. Queremos pedir uma bênção para a tua filha que vai abrir a tua palavra. Bem como para os ouvintes, que o teu nome possa ser exaltado através do teu santo livro. São bênçãos que nós te pedimos, te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, portanto, o hino. Em seguida, a irmã estudará a palavra conosco. Amém. 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 Eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar Tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, a atenção de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em Tuas mãos eu sou pó. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser um novo vaso. Nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar Tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, a atenção de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser um novo vaso. Quebrado e refeito. Amém. Imagenente. Amém. Eu gostaria de agradecer o convite do irmão Bispo para estar aqui e nós estudarmos a palavra do Senhor nessa hora. Que não seja eu que fale e que eu diminui e o Senhor apareça e que Ele fala a mensagem que gostaria que o seu povo ouvisse. Eu também quero agradecer a Deus por estarmos aqui e que cada um de vocês se sinta à vontade, também as pessoas do Youtube, do Facebook, que estejam também à vontade e que possam, nesse momento, ouvir a voz de Deus. E antes de começar, gostaria de clamar mais uma vez para que o Senhor fale através de mim. Oremos. Paizinho amoroso que habita dos altos céus, graças te damos, Senhor, porque estamos bem. Estamos aqui para te louvar e agradecer por mais esse milagre que o Senhor tem feito na nossa vida, de termos vida ainda hoje, onde muitos não tiveram a oportunidade. Guarda a nós desse vírus, guarda as pessoas que estão ouvindo, que o Senhor esteja com cada um. E que nós possamos ter esperança de um mundo melhor, de um ano vindouro melhor, em nome de Jesus. Amém. Será que ainda existe esperança? O essencial é o que fica, esperança. Em 2 Timóteo 2,15, nós vamos ler agora para saber como devemos ter esperança. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós quisermos ter esperança, nós precisamos buscar, nesse livro, a esperança, que a esperança é Jesus. Eu também gostaria de compartilhar o livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 467, que eu achei muito importante para os nossos dias hoje. Eu gostaria de ler nesse momento. Foi-me mostrado que está perante nós a mais solene obra. Sua importância e magnitude não são compreendidas. Quando notei e manifesta indiferença em toda parte, fiquei alarmada. Por pastores e povo, parecia haver paralisia sobre a causa da verdade presente. A obra de Deus parecia estagnada. Pastores e povo achavam-se despreparados para o tempo em que estamos vivendo. Quase todos que professam crer na verdade presente são incapazes de compreender a obra da preparação para esse tempo. Em seu presente estado de ambição mundana, com sua falta de consagração a Deus e devoção a si mesmo, acham-se completamente sem condições de receber a chuva seródia. E tendo feito tudo, permanece contra a ira de Satanás, que por suas falsidades quer fazê-los naufragar na fé. Prendendo-os a um agradável engano, achando estar totalmente certo, quando estão totalmente errados. Que mensagem poderosa é essa de alerta para nós hoje. Foi há 155 natais atrás que Deus enviou uma mensagem especial para o povo e os pastores para se preparar para a chuva seródia. E três fatores muito importantes impediram, naquele momento, a bênção celeste. Primeira delas, ambição mundana. Falta de consagração, a segunda. E a terceira, autoconfiança. Ao pensar nos seus projetos para 2021, em qual lugar você colocou o reino de Deus? Será que você colocou em primeiro lugar? Ou será que você colocou a faculdade primeiro? Ah, nesse ano gostaria de cursar tal faculdade? Ou ter um emprego melhor? Ou ter um carro melhor? Será que essa seria a melhor prioridade para o ano 2021? Será que nossas ambições estão presas à realidade da terra? E os bens materiais e as coisas deste mundo? Ou temos olhado mais para o céu? E nós estamos tão olhando e observando o céu que nós gostaríamos de já estar lá? O que dizer da falta de consagração? Temos nós preparado um tempo para refletir na mensagem? Para ler a palavra? Temos tempos para oração? O testemunho? Para partilhar a verdade com outras pessoas? Será que nós estamos fazendo uso dessa verdade para proclamar a mensagem do Senhor que é tão urgente nos dias de hoje? Muitas pessoas estão sem esperança. E nós temos esperança. E nós devemos compartilhar essa esperança com o mundo que perece e que está em desespero, sem saber o que realmente deve fazer. O que dizer então do autoconfiança? Será que nós estamos querendo comprar o céu com nossas boas obras? Será que nós estamos pondo nossa confiança unicamente em Cristo? Que é exatamente o nosso autor e consumador da nossa fé? Será que nós fomos cobertos pela sua justiça? Será que Deus precisa ser agradado por nós? O Senhor é suficiente, Ele é Deus Todo-Poderoso, nada que fizermos, nem a nossa justiça. É como o trapo de imbundice para o Senhor, então não tem valor nenhum. A música que cantamos há pouco fala que nós somos pó. O que pode ser feito com pó? Quase nada. Então hoje nós precisamos estar cientes que somos salvos exclusivamente pela fé e na justiça em Cristo. Você tem confiado sua salvação a Cristo? Você tem dependido totalmente de Cristo para começar esse novo ano, sem saber o que vai acontecer no amanhã? Um mundo incerto, cheio de tantas tristezas, a qual nós estamos vendo dia a dia. Hoje nós temos esse desafio. E nesse ano, nós devemos reorganizar a nossa vida para termos a prioridade que está escrito lá em Mateus 6,33. Vamos ver o que está dizendo Mateus 6,33. O que nós devemos colocar em primeiro lugar para 2021, para que a nossa vida dê certo? Mateus 6,33. Está escrito assim. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas o serão acrescentadas. Aqui está falando que são poucas coisas ou algumas coisas. Está dizendo que todas as coisas. Isso inclui o seu emprego que você gostaria, aquela faculdade que você sonha, a manutenção da sua casa, a manutenção da sua vida, da sua saúde, está toda em Jesus. Se você colocar Jesus em primeiro lugar, então o resto vai ser acrescentado. O que serão as outras coisas que serão acrescentadas? Tudo de melhor que o Senhor planejou para a sua vida. Você se lembra de Salomão, quando o Senhor falou para ele fazer um pedido? No começo do ano, a gente tem vários pedidos que a gente faz. Ah, nesse ano a gente vai começar um regime, nesse ano a gente vai entrar com o pé direito, ou então tem uma cor amarela que a gente deve usar para ter dinheiro. Muitas coisas que as pessoas pensam no início do ano, ah, eu tenho que pisar com o primeiro pé direito para dar tudo certo. Será que isso teria valor diante dessa mensagem que estamos vendo hoje? Buscar primeiro o reino de Deus. Se você buscar a Deus, fazer o que Ele quer que você faça, Ele vai fazer a mesma coisa que fez com Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria para quê? Para saber o que fazer, tanto no trabalho, como em casa com a família, tanto na escola, o que deve fazer, pedir orientação todos os dias. Hoje nós temos o hábito de orar cinco minutos, dez minutos. Será que essa oração não poderia ser maior o tempo, gastarmos uma hora? Jesus, do começo ao fim da Bíblia, a gente vê Ele em momentos de oração. Ele, sendo Jesus, precisava orar madrugadas inteiras. E nós? Quanto mais precisamos disso? Ainda mais nos dias que a gente não sabe do amanhã. Nós estamos aqui hoje, não sabemos se estaremos amanhã. com tantas vidas sendo ceifadas, é hora de tomarmos a decisão de colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Se nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, não teremos preocupações, porque Ele fala, não temas, porque eu estou contigo. Um dia? Não. Todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Quão maravilhoso é saber que há um Deus poderoso, que pode, até o impossível na nossa vida. E ainda estar conosco todos os dias, é uma alegria muito grande de imaginar Deus como um pai. Aquele pai que, quando os filhos dormem, não fica segurando no braço ou no pescoço do pai para não cair. Não, Ele se lança totalmente, se entrega totalmente no colo do pai. E o pai tem um tamanho cuidado, que Ele tem confiança em se entregar a vida àquele pai cuidadoso. O nosso pai é um pai cuidadoso. Além de cuidadoso, é um pai poderoso. Às vezes, fico me imaginando, o Senhor, quando fala que Ele mede o mar com a concha da sua mão. Você já imaginou qual é o tamanho desse Deus, que a sua concha da mão mede o mar? Esse é o Deus que você pode entrar em 2021 com Ele. Que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não necessitamos ficar preocupados ou com medo, porque Ele fala muitas vezes na Bíblia, não temas, não temas. Se Ele repetiu muitas vezes, você não acha que é sério? Eu gosto de pensar em um pai cuidadoso, nessa maneira, de estar carregando no colo. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós passarmos pelo deserto, Ele está ali, do nosso lado, cuidando. Isso é esperança. Há esperança ainda para esse mundo turbulento. E essa esperança se chama Jesus. Você gostaria de ter essa esperança em sua vida hoje? Basta você aceitar, porque o sacrifício já foi feito. Você precisa fazer somente a parte mais fácil de aceitar. Hoje, muitas pessoas estão preocupadas. Muitas tirando a sua própria vida por não crer num Deus poderoso. Eu convido você hoje para aceitar esse Deus e esse Pai amoroso. Se você está aí triste, se você está doente, se você perdeu alguém, se está machucado, esse é o remédio melhor. Jesus, se você quiser em sua vida, Ele irá transformar você. Irá dar felicidade, porque é um Deus que quer você feliz. Jesus não é um que tem o sentimento de amor, Ele é o amor. E o amor sara tudo. Ah, como é bom saber que há um Paizinho tão amoroso, que cuida de nós com tanto carinho, que dá colo quando nós precisamos, que coloca em seus braços e afaga a nossa cabeça. E esse é um Deus que quando nós sentimos o afago em nossas cabeças, a gente tem paz. Hoje nós precisamos, não de muitas coisas. Eu recebi há uns dias um comentário de dizer, nós estávamos tão preocupados no final do ano de sair para comprar uma roupa, para comprar um sapato. Só que parece até uma brincadeira, que a gente ficou dentro de casa, não precisou nem de roupa, nem de sapato tão diferente assim. A gente precisava apenas de um chinelinho e uma roupa do dia a dia. Por isso Ele fala, não estáis vós preocupados, ansiosos com coisa alguma. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E nós que achávamos nunca passar por uma situação dessa, hoje estamos numa situação que a gente não está entendendo o que está acontecendo nesse mundo. Fala que quando aconteceu o tsunami que matou muitas pessoas, foi dado sinais de que haveria a seguir. Os animais se retiraram do local, as aves voaram, num revoado diferente. As pessoas viram os peixes em umas poças de água e aquilo chamou a atenção das pessoas. Mas elas não deram importância àqueles sinais. Será que hoje você não está percebendo que o Senhor também está dando a nós sinais? E nós precisamos atentar para esses sinais. E esses sinais podem salvar a nossa vida. Aquelas pessoas que passaram por aquele tsunami, eles viram os sinais, mas não deram importância e perderam suas vidas. Hoje o Senhor fala a você, é você mesmo que está passando por dificuldade. Ele está mostrando os sinais, esses sinais. Você pode estar imaginando, mas como pode ser um Deus de amor? Se está acontecendo tantas desgraças? Não, ele está mostrando esses sinais, sabe para quê? Para que você seja salvo. Jesus nunca fez as coisas ruins para nós. O inimigo das almas é que coloca o engano e faz as coisas erradas e fala, olha, esse é o Deus que você ama. Esse é um Deus de amor e faz essas coisas erradas. Só que o Senhor, ele promete as coisas para você, ele não fala, se você fizer isso, eu te dou isso. Quem faz isso é o inimigo das almas. Quando foi no pináculo do templo, ele falou, se você me prostrar e me adorar, eu te dou as outras coisas. Então, esse nosso Deus é um Deus, que é Deus verdadeiro, ele não é homem para mentir. Então, ele fala para mim e para você hoje, se você quer paz, se você quer estar pertinho de mim, então aceita. E esse é o convite dessa noite. Está afindando esse ano, um ano difícil para muitos, aliás, para todos nós. Mas há uma esperança de um recomeço. E o recomeço, o que é o recomeço? É um salto com impulso para chegar ao outro lado. Então, reúna suas forças, nesse finalzinho desse ano, para um impulso ser bem grande, para pular no ano que vem, com muita esperança. E sabendo que a esperança é a volta de Jesus que nós estamos aguardando e que está tão próxima. Você não gostaria de estar no mundo onde não há dor, nem sofrimento, nem lágrimas? Mas, ah, esse é um mundo maravilhoso, está disponível a você, basta aceitar. Se você quiser, ele está aí agora do seu lado, fale para ele, eu aceito o Senhor na minha vida. E depois de você aceitar, não interessa se vai ter lágrimas, dor, morte, você estará seguro para uma vida eterna, cheia de felicidade. Esse é o meu desejo para essa noite, para você e para mim. Que nós possamos ter esperança em um Deus que pode todas as coisas. E a sua especialidade é o impossível. Se há coisas impossíveis em sua vida, entregue eles nas mãos do Senhor e seja feliz, em nome de Jesus. Amém. 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 Aquele que em suas mãos Detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna A todo que nele crer É ele quem nos paga E que operando quem impedirá A guarda de Israel Amamos, ouça nossa voz aqui Venha em nós Venha a nós, seu reino Reino em nós Venha a nós, sua glória a Deus Seja o centro Seja tudo Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Aquele que em suas mãos Detém a força e todo o poder Aquele que promete a vida eterna A todo que nele crer É ele quem nos guarda E que operando quem impedirá Ao guarda de Israel Amamos, ouça nossa voz aqui Venha em nós Venha em nós Venha a nós, seu reino Venha em nós Venha a nós, sua glória a Deus Seja o centro Seja tudo Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja tudo a todos nós Venha em nós Venha a nós, seu reino Venha em nós Venha em nós, sua glória a Deus Venha em nós, sua glória a Deus Venha em nós, sua glória a Deus Seja o centro Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Seja o centro Seja tudo a todos nós Oremos Grande Deus e Pai Muito obrigado Por suas palavras Que seja com cada um aqui Cada irmão, cada amigo Que esteve ouvindo As suas mensagens Que o Senhor trabalhe Em seus corações Que o Senhor lhes dê esperança Para um futuro melhor Que não olhemos para as coisas Que estão acontecendo Mas possamos olhar Para o Senhor Jesus Que é o nosso autor E consumador da nossa fé Que nós possamos Agarrar em suas mãos Com tanta força Que não olhemos mais Para essa terra Mas que nossos olhos Possam estar No lar celestial Quando o Senhor Esteve aqui E quando foi o dia Da crucificação O Senhor não falou Para os discípulos O que ia acontecer Mas olhou para a ceia Que está preparada No lar celestial E com essa esperança Que Ele deixou Para os discípulos Que nós possamos também Ter essa mesma esperança De um Deus Que nos aguarda Para comemorar A nossa vitória Juntamente Com a que Ele não comemorou Quando venceu na cruz Esteja com nossos corações Dá-nos força E sabedoria Em nome de Jesus Amém Amém